Fala meu parceiro rubro-negro e minha parceira rubro-negra, vamos às notícias do Flamengo. Vamos estar comentando sobre contratações no Flamengo, sobre o atacante Vitor Sá atualmente no Wolfsburg da Alemanha. Vou trazer algumas atualizações pra vocês aí, vamos comentar sobre Monito Vargas, vamos comentar também aí sobre os desfalques que vão afetar o Flamengo na final da Supercopa do Brasil, na decisão da Supercopa do Brasil, não para com esse negócio de final, Pedro. Vamos comentar aí também sobre uma substituição extra que a CBF deve estar implementando aí nas competições e várias e várias e outras notícias do Flamengo. Então acompanha o vídeo completo que você vai ficar por dentro de tudo, se inscreva no canal, botãozinho vermelho aqui embaixo, achando o sininho da notificação, amassa o like, pancada no like pro YouTube reconhecer que vocês estão curtindo bastante o conteúdo aqui do canal Megão Melhor. Fechou? Tranquilidade? Então toca aí, parceiro. Tocou? Então vem comigo Rubro Negro, vamos às notícias do Flamengo e é com muita alegria que eu comemoro aí que o ídolo do Flamengo, Renato Abreu, conhecido como Urubu Rei, foi vacinado contra o vírus, tá gente? Ele tá aqui ó, a foto do Renato, né, tomando a vacina aí contra o vírus, a primeira dose na verdade, né, porque tem uma segunda dose da vacina, o Renato que sempre se notabilizando por tão pancada atômica, né, rapaz? Eu lembro de partidas, de jogos do Flamengo, que o Renato Abreu metia dois gols de falta contra o Campinense, se eu não me engano, ele fez dois gols de falta, contra o Nacional do Uruguai, não sei se ele fez dois, né, ele na Libertador e mandou-lhe uma pancada, tava chovendo, a bola, meu irmão, ia que nem um foguete, né, cara? Eu era pequeno, não era tão... é grande até porque eu não sou tão velho assim, né, gente? Tão vendo aqui ó, daqui a pouco tá crescendo o cabelinho branco, mas não tá crescendo ainda, cara, eu adorava o futebol do Renato, né? Sempre gostei do Renato Abreu, ele sempre se dedicou ao Flamengo, mostrou raça e as faltas dele era algo absurdo assim, né? Realmente batia muita... teve uma contra o Fluminense, rapaz, que o Flamengo ganhou de virada, eu acho, lá do meio da rua, meu irmão, quase furava a rede, né, o chute do Renato. Então, que bom aí que você já tomou a vacina, espero que tome a segunda dose e outros ídolos do Flamengo também tomem essa vacina aí, pra ficar tudo bem, que volte logo a torcida aos estádios após todo mundo estar devidamente vacinado. Flamengo tem mais de 11 dias para a preparação para a decisão da Supercopa. Amanhã, dia 31, o time encara o Bangu pelo Campeonato Carioca de olho em ritmo de jogo e em ajustes visando a partida diante do Palmeiras no próximo dia 11 de abril. Ainda não tem horário definido pra esse jogo, como eu já conversei com vocês, circulam algumas informações de bastidores que essa partida pode ser adiada, não tô dizendo que foi adiada, pode ser adiada por conta do problema da pandemia, o Palmeiras teve que adiar algumas partidas e aí tá com jogos acumulados, ainda tem a decisão da Recopa pro Palmeiras jogar. Eu tô nem aí, tô pouco me lixando pro Palmeiras, tá? Mas tem a questão do vírus também, que lá em Brasília o bicho tá pegando, assim como aqui no Rio de Janeiro e no Brasil, todo mundo inteiro, né, na verdade, né, esse raio desse vírus aí, né? Então, existe essa possibilidade. No entanto, a partida está confirmada, mas ainda não tem o horário, sei que vai ser lá no Mané Garrincho em Brasília. E como só tem 11 dias pra preparação desse jogo, alguns atletas devem ficar de fora, como é o caso do Rodrigo Caio, que nem sequer vai ser relacionado pro confronto agora contra a equipe do Bangu, como é o caso do Pedro, né, que tá com um probleminha aí no adutor da coxa, e o caso do Mateuzinho, que tá com um probleminha no bíceps, teve uma contratura no bíceps o Mateuzinho aí, depois desse último confronto aí contra o Boa Vista, né? Tem o Thiago Maia também, né, que só volta no meio do ano. Então, Thiago Maia, Rodrigo Caio, Pedro e Mateuzinho devem ser os quatro desfalques dos quatro problemas aí que a gente vai ter no time do Flamengo. Claro, pro Mateuzinho a gente tem o Isla, pro Rodrigo Caio a gente tem o Gustavo Henrique, a dupla de zaga deve ser formada por Bruno Viana e Gustavo Henrique, a não ser que o Rogério queira inventar, coloque Léo Pereira e Gustavo, acho que já não tem necessidade, o Bruno Viana já jogou com o Léo Pereira, dá pra ver que o Bruno... é cedo ainda, né, cara? São dois jogos e aí são partidas que não... são parâmetros, mas acho que o Bruno Viana é mais jogador que o Léo Pereira, enfim. Vamos ver o que o Rogério vai aprontar aí, sei que tem esses quatro probleminhas no Flamengo. O Rodrigo Caio e o Pedro seguem o plano de recuperação e fazem trabalhos específicos no CT Ninho do Urubu pra que essas lesões curem o mais rápido possível pra eles voltarem ao gramado. Mas pra esse confronto específico da Supercopa, acho bem difícil que os dois atletas retornem. Vamos torcer pra que retorne, mas acho bem difícil. Vamos aguardar as cenas dos próximos capítulos. CBF dará substituição extra em caso de concussão de jogadores. O problema está cada vez mais frequente no futebol e precisa ser acompanhado de perto por conta da sua importância para a saúde dos atletas. Pois então, teremos uma substituição extra, tá, nas competições da CBF, tá? No caso de Copa do Brasil, Campeonato Brasileiro, e aí tem as filiadas que conduzem os campeonatos estaduais, aí fica por conta das filiadas, a Ferg, como é aqui no caso do Rio de Janeiro, a Federação Paulista, como é o caso lá de São Paulo, darem ou não essa substituição extra em caso de concussão, que é um problema grave, né? E aí acaba que o jogador não pode voltar pra partida, inclusive o médico já teve caso, acho que a Arevalo Riz, né, lá no São Paulo, o médico do São Paulo falou, não, você não pode voltar, só que o cara era uruguaio, o cara voltou, eu bati a cabeça, mas o cara voltou do jeito que mais é perigoso. Algo bem perigoso, tá sendo a tensão, né, da medicina esportiva, e aí por conta disso que a CBF vai dar uma substituição extra em caso de concussão. Espero que não tenha migué, né? O cara lesiona outra coisa, aí bota a mão na cabeça, ai, ai, porque a gente sabe como é que é. Migué no futebol, os caras inventam cada coisa, meu amigo, que eu vou te contar, cara, eu vou te contar, os caras inventam cada coisa, porque às vezes o cara não tem nada e tá... Vamos lá. CBF ignora a paralisação do futebol em estados e afirma Precisamos e devemos continuar. Palavras da CBF, Confederação Brasileira de Futebol, que vai seguir com o futebol. Independentemente, ah, o governador do estado tal parou, prefeito do... Vamos disputar em outro estado e se parar num país inteiro, vai disputar em outro país. Parece que a CBF, contra tudo e contra todos, vai seguir o futebol, também por conta da situação complicada financeira que atingiram, né, fortemente os clubes hoje, por conta da pandemia, por conta da falta de bilheteria, principalmente, como é o caso, o Flamengo com o clube de massa e bota todo jogo de 60, 65 mil pessoas no estádio do Maracanã. Comentando sobre contratações agora, né, um tema que tá meio xoxo no Flamengo, por conta das dificuldades financeiras, a gente tem mais o tema de vendas, né, os rivais estão contratando, o Grêmio contratou o Rafinha, o Atlético Mineiro contrata fulano, ciclano, beltrano, Hulk, vamos aguardar até onde vai isso, aí o Fluminense parece estar contratando também, o Flamengo botou o pezinho no freio, assim como o Palmeiras fez, né, na temporada passada. No entanto, através das redes sociais, torcedores do Flamengo, além de cogitarem a contratação do Jean-Pierre, que não vai vir pro Flamengo, eu recebi um monte de comentário, Jean-Pierre no Flamengo, não acredito, esse cara é o novo Gans, sim, ele parece realmente o Paulo Henrique Gans, você vai ver meio barra, meio tijolo, ali jogando, meio lento, enfim, esse aí vai pro Red Bull Bragantino, tá, gente? Não tem nada com o Flamengo, foi apenas uma, é, é, os torcedores pedindo. E aí, através das redes sociais, alguns torcedores, não vou generalizar, falar a torcida, porque a torcida do Flamengo é muito grande, tem 45 milhões, a torcida do Flamengo pediu, não, não, alguns torcedores do Flamengo, através das redes sociais, principalmente Twitter, que hoje é uma rede que dá pra medir o termômetro, pedem a contratação de Matias Vargas, que já foi, há um tempo atrás, especulado no Flamengo, é um jogador argentino, que jogava pela equipe, ele é apelidado, inclusive, de Monito Vargas, ele jogava pela equipe do Vélez Sassio, há um tempo atrás, ele tem 23 anos de idade, é um atleta jovem, joga na posição de ponta esquerda, é pequenininho, baixinho, 1,68 de altura, faz um salseiro danado na defesa do adversário, e atualmente está na equipe do Espanhol, da Espanha, obviamente, que está na segunda divisão, tem contrato até 30 de junho de 2024, com a equipe do Espanhol, e segundo o site transfermarcas.com, o valor deles de mercado está estipulado em 2 milhões e 500 mil euros, o desvalu é esse, o Flamengo não é muito para o Flamengo, o Flamengo é um clube que é estabilizado financeiro, mas por conta da pandemia, acaba ficando difícil, na verdade, que o Flamengo faça um investimento desse, ele é ponta esquerda, mas ele joga com a perna direita, aquele famoso ponto esquerdo que corta para dentro, dá para o fundo do barbante, é bom jogador, bonito, mas acho difícil que o Flamengo faça esse investimento, investimento esse, que está voltado para o atacante, Vitor Sá, que atualmente joga no futebol alemão, joga na equipe do Wolfsburg, tem 27 anos de idade, 1,78 de altura, é da mesma posição do Monitor Vargas, no entanto, é um pouquinho mais alto, o seu valor de transferência, segundo o site transfermarcas.com, está estipulado em 3 milhões de euros, ele joga na equipe do Wolfsburg, da primeira divisão da Alemanha, e tem contrato até o dia 30 de junho de 2023, mas é óbvio que o Flamengo não vai investir 3 milhões de euros na contratação do jogador, o Flamengo deve, como é que eu posso dizer, pegar por empréstimo com uma opção de compra ao final do contrato, até no transfermarcas aqui, está dizendo que a perna boa dele é as duas, ou seja, estão querendo dizer que ele é ambidestro, então eu só quero ver se isso aí é verídico mesmo, se o Flamengo acertar a contratação, o Flamengo avançou na contratação dele, só depende do ok do departamento financeiro para sacramentar, parece que o jogador quer vir para o Flamengo, essa que é a informação nova, e aí só depende do departamento financeiro autorizar, ou não autorizar, o salário do atleta, que certamente não é um salariozinho, por conta até do que ele ganha na Europa, ele ganha em euro, o câmbio é algo surreal, comparado aqui ao nosso real, que é a nossa moeda. Bom, na sua sorte foi feliz notícias e informações do Flamengo, se inscreva no canal, por gentileza, dá essa moral para nós, se inscreve aí, botãozinho vermelho, aciona o sininho da notificação, amassa o like, pancada no like, beijão para todos vocês, que Deus abençoe todos vocês, valeu, tamo junto, saudações, rubro-negras.